Suco para aumentar a imunidade fortalece o organismo e as defesas do corpo. Oi meus amigos do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e se é a sua primeira vez por aqui, eu te convido a curtir o nosso vídeo e a se inscrever ativando o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp e com a sua família e amigos. O sistema imunológico é uma rede de células, tecidos e órgãos que atuam na defesa do organismo contra o ataque de invasores externos. Diariamente, por meio do sistema imune, nosso corpo reage aos ataques de vírus, bactérias e outras ameaças, mantendo, portanto, o corpo livre de doenças. Todavia, alguns fatores podem atrapalhar o funcionamento do sistema imunológico e enfraquecê-lo. São eles estresse, cansaço, má alimentação, insônia ou sono insuficiente, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, problemas emocionais. Portanto, se você costuma ficar doente com facilidade, preste atenção aos seus hábitos. A melhor maneira de fortalecer o sistema imunológico é por meio da alimentação e prática de hábitos saudáveis. Confira como preparar um suco natural que vai ajudar a fortalecer seu sistema imune. Todos os ingredientes dessa receita têm o poder de fortalecer as defesas do corpo, energia vital e o sistema imune. Você vai precisar de uma folha de couve, uma maçã picada e com a casca. Não esqueça de lavar bem, tá? Suco de um limão fresco, um dente de alho, meio copo de água, uma colher de sopa de mel. Modo de preparo, bata todos os ingredientes no liquidificador, com exceção do mel, que será misturado depois, na hora do consumo. Tome um copo desse suco todos os dias em jejum. Benefícios da couve. A couve é rica em vitaminas A e C, cálcio, ferro e fibras. Essa variedade de vitaminas e minerais permite que a couve haja em vários órgãos e sistemas do corpo, como no fígado, intestinos e ossos. A couve também possui ácido fólico, nutriente que auxilia na formação de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo. Benefícios da maçã. A maçã é rica em vitamina C, sais minerais como cálcio, fósforo e potássio, além de fibras e antioxidantes. Esses nutrientes são muito recomendados para fortalecer o sistema imunológico. Um dos antioxidantes responsáveis por isso é a quercetina, que possui ação anti-inflamatória, além de contribuir para eliminar os radicais livres do organismo. Benefícios do limão. O limão é rico em vitaminas A, do complexo B e C, além de minerais como cálcio e magnésio. Esses nutrientes fazem com que essa fruta tenha uma excelente ação antiviral e bactericida. Benefícios do alho. O alho contém vitaminas A e C, nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do sistema imunológico. Ele possui também selênio, alicina e quercetina, elementos antioxidantes que ajudam na proteção dos danos relacionados aos radicais livres. Além disso, o alho tem substâncias com potencial antimicrobiano, antiviral e anticoagulante, tornando-se um forte aliado para a nossa saúde. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo!